E mudando de assunto, você sabia que em 2020 teremos nove feriados nacionais prolongados ao longo do ano? É quase o dobro do que tivemos o ano passado. Nossa equipe foi para as ruas para saber as opiniões dos voltoparanguenses sobre esses dias de folga e também como isso afeta a economia. Olha só! Chegou 2020 e muita gente já está se planejando. Isso porque o ano terá nove feriados prolongados e ainda os feriados municipais e estaduais. Eu provavelmente vou estar trabalhando, porque eu canto na noite. Os feriados para mim são bem desaproveitados, mas para trabalho. Mas aproveita para curtir também, né? Sim, claro! Sem dúvida, né? A gente pensa em viajar. Estamos viajando em São Paulo e também muitas das vezes, às vezes até para o exterior, né? O continente africano. Estamos, sim, com muita esperança de fazer essa viagem. Ah, penso em levar para a patroa, as crianças conhecerem a praia, ir lá para Guarulhos. É, descansar, né? Talvez viajar, aproveitar alguma coisa. Acho que eu vou trabalhar mesmo. E quem ainda não se planejou já pensa em algumas possibilidades. Viajar, para a praia. Viajar também, bastante, mas no momento a gente não pode, né? Ficar em casa mesmo, é o jeito. Eu queria voltar para o interior do Nordeste, né? De onde eu vim. Aproveitaria para ficar com a família. Claro que esses feriados trazem mais descanso e diversão. Mas, por outro lado, também podem desacelerar a economia e atrapalhar no andamento do comércio. Quando a gente traz o assunto de economia, nós estamos vivendo ainda um aquecimento, buscando sair de uma crise para entrar em um cenário mais positivo para a nossa economia. E nós temos aí um ano desafiador de 2020. Temos feriado prolongado. Isso pode afetar tanto o pequeno comércio como a rede grande de varejista, né? Isso impacta também no caixa do tesouro, né? Porque com os feriados vendendo menos, o governo arrecada menos. Com isso, investe menos no nosso desenvolvimento, infraestrutura, educação e saúde. Então, vamos lá.